Boa noite, boa noite, amados e amadas de Deus. Olha, são 11 horas e mais 30 minutos, nós estamos para todo o Brasil pela rede vida de televisão e eu, padre Márcio Tadeu, estava esperando esse momento com muita ansiedade. Um momento para que a gente possa unir os nossos corações, nesse dia também que a gente celebra a alegria, o carnaval, mas abrir o nosso coração também a oração. Eu peço que você prepare o seu coração, lembre-se de todas aquelas coisas que você tem a apresentar ao Senhor, seus pedidos de oração, por toda a tribulação que você tem passado, pelas graças que você precisa alcançar, porque daqui a pouquinho nós vamos rezar a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, pedindo a intercessão de São Padre Pio por todas as necessidades que temos neste momento. Também, logo mais, nós vamos conhecer uma história, um acompanhamento espiritual de alguém que nos mandou um e-mail pedindo ajuda. E talvez você esteja bem desanimado, cansado, estressado, desgastado. Embora hoje seja um feriado, muita gente trabalha, mas talvez você também esteja aí, até com o dia parado, a oportunidade de ouvir aqueles gritos interiores. E este momento de oração pode fazer te acalmar, antes por dentro, para depois se acalmar por fora. Por isso é tão importante a gente silenciar os nossos pensamentos, não é? Colocar as nossas emoções em dia, acreditar que amanhã, que é quarta de cinzas, nós vamos iniciar um novo processo de vida, um processo de restauração, que vai nos entronizar na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso é tão importante. Esse período é vivido praticamente por todas as religiões. Todas as religiões têm um momento de preparação para uma grande festa. A nossa maior festa é a Páscoa. E por isso, desde hoje, nós já vamos acalmando o nosso coração, para que no silêncio, na penitência, na oração, e na esmola que nós praticamos por ocasião da quaresma, que começa amanhã, nós possamos vivenciar a graça de Deus, a sua misericórdia e o seu amor. Nós sempre rezamos a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus, no início de cada um desses programas. É importante vivenciarmos esses momentos. E você que queira participar conosco, dar coroinha, rezar com o Padre ao vivo, pedir um aconselhamento espiritual, basta nos ligar, basta ligar mesmo no 011-4200-8080, ou também escrever um e-mail, não é? Padre Márcio Tadeu, arroba redevida.com.br, ou no meu Instagram, arroba Padre Márcio Tadeu. Não esqueça, olha Padre, eu quero participar, eu quero fazer essa experiência de graça, mesmo que você não seja um benfeitor ainda. Pode rezar conosco, reze conosco, faça essa experiência de amor e de vida, aqui ó, sintonizando, eu e você, num só coração, numa só oração. E é por isso que, eu quero convidar você agora, a preparar o nosso coração, para a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Olha, a coroinha é um momento de graça. Eu recebi, a esses dias atrás, pessoas já, dizendo da maravilha que é a vivência da coroinha. Eu quero ligar o meu coração, de um modo muito especial, a Sueli Rabakini, a Sueli escreve assim, Boa noite, Padre Márcio, sua benção, Deus te abençoe. Quero agradecer uma graça alcançada, na coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Ela não diz a graça, mas é importante, né? Nós estamos aí, um mês de programa, e graças infinitas acontecendo. Você também pode escrever, olha Padre, recebi uma graça no outro dia, vamos agradecer. parabéns pelo programa, estarei sempre rezando com o Senhor. Muito obrigado, Sueli. Nós temos também as intenções para a nossa coroinha de hoje. Eu quero rezar junto com a Vanusa Neles. Olha aí, ela nos escreve, pede orações pela saúde, da família, principalmente pelo cunhado, e por todos que estão passando por dificuldades espirituais e financeiras. Também quero rezar com a Évely Pontes, pedindo que afaste o vício do Pai e que o Senhor tenha misericórdia. Rezar também com o Luiz Antônio Carvalho de Oliveira, pela harmonia no relacionamento e pela família. A coroinha ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção muito antiga. Essa devoção remonta ao século XVI, quando o Sagrado Coração de Jesus, no Montmartre, lá em Paris, apareceu a Santa Margarita Maria. São Pablo Pio, que é um santo do século passado, teve uma experiência muito grande com a coroinha, porque todas as vezes que uma pessoa pedia as suas orações, a sua intercessão, ele chamava a pessoa para rezar junto essa coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. A Rede Vida nos dá a oportunidade, segunda a sexta, a rezarmos juntos, juntos com as tuas necessidades, buscando o carinho de Deus e o coração de Deus que sempre está aberto. porque a lança do soldado abre o coração de Jesus para que todos nós possamos encontrar lá o nosso lugar. E quem vai rezar comigo hoje é a Maria Celeste. Tudo bem, Maria Celeste? Oi, Pai, boa noite. Boa noite. Tudo bem. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. A sua benção. Deus te abençoe. Você é de Brasília? Brasília. Do Distrito Federal. Que joia. E aí, como é que está? Você está animada? Está desanimadinho? Como é que você está hoje? É um prazer muito grande falar com o senhor. Eu estou tão emocionada. Que bom. A emoção aqui é... A emoção aqui é recíproca, Maria, porque nós sentimos mesmo o carinho de Deus que faz essa ponte, né? A gente sabe que muitas vezes o nosso rosto está na televisão. A gente não conhece todas as pessoas que estão aí em casa. Mas a gente tem sempre uma certeza. Quem nos liga tem muito carinho pela gente. Embora a gente não se conheça, a gente se encontre em cada Eucaristia, né? Porque o amor faz esse encontro. Com certeza, Pai. Então vamos rezar na emoção do coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Celeste, qual a primeira graça que se apresenta ao coração de Jesus? Eu peço a graça de poder voltar a conviver com minha filha e estamos apassados há mais de 11 anos e conviver com minha filha e minha filha. Minha mãe, minha filha. Então, vamos pedir que o coração de Jesus cele esse momento de perdão e de misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos assuntos, assim como o nosso regrame, os nossos dores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pagai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e perno em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade eu vos digo, tudo o que pedirtes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. É a vosso Pai, e em vosso nome, que eu peço essa graça. Maria Celeste, qual é a segunda graça que vamos apresentar? A segunda graça, eu quero pedir por minha saúde. Eu estou com medo de afrós, sentindo muitas dores, e pela minha depressão que eu tenho, eu peço a graça. Então, pela minha saúde. Que o bom Deus, então, coloque a mão agora, em cada uma das partes do seu corpo, que você sente essa dor, devido à artrose. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom nosso, de cada dia, nos danos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós, perdão o nosso Jesus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era nos ensina, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade das vossas palavras, eu peço a graça. Maria Celeste, qual é a terceira graça que nós vamos apresentar? Eu quero pedir a graça, que eu quero pedir a saúde para a minha família, minha mãe, que tem 86 anos, e com meus 5 irmãos. Então vamos rezar. Tem mais alguma? Só isso, Pai. Então rezemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe a nossa vida, assim como nós fizemos, óbvio de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria Celeste e todo o povo aí do Distrito Federal, de Brasília, que o Senhor possa sempre te abençoar. E fazer com que cada dia mais a sua vida corresponda à misericórdia que vem de Deus e ao seu amor. O amor de Deus nos inflama, Ele nos preenche, Ele nos queima por dentro e faz com que as nossas atitudes por fora sejam ainda melhores. O amor de Deus inflama. O amor de Deus O amor de Deus me invade, me inflama O amor de Deus me invade, me inflama Sinto em meu coração Sinto suas mãos Sinto seu amor Por mim Sinto em meu coração Sinto suas mãos Sinto seu amor Sinto seu amor Por mim Sinto em meu coração Sinto suas mãos Sinto seu amor Sinto seu amor Quantas pessoas já E quanto mais Sinto suas mãos Prolonga a escolha Mais juros a vida cobra Porque a escolha É a moeda da vida E a boa escolha É o bom investimento Como a mal escolha É o péssimo investimento Por isso Por isso Por isso pense nisso Deixe-te prolongar As suas escolhas Pare Converse Use a oração Realmente como um instrumento Para te ajudar A fazer a escolha certa Às vezes a gente não para Para respirar Às vezes o simples ato Da gente respirar Ó Já viria uma nova decisão Poderíamos fazer uma nova decisão Isso aí é importante no trabalho Na escola Na família Ó Respira Reza É tão importante Por isso que a gente faz Esses gestos Porque o nosso corpo Também reza A vida também reza No nosso corpo E eu quero convidar você Meu amigo Minha amiga Para participar desse momento Você quer rezar junto Com o Padre a Coroinha? Manda um e-mail Entre nas minhas redes sociais Liga No nosso telefone Para ser um benfeitor Mesmo que você não quiser Ser um benfeitor Liga e fala Olha eu quero participar Do programa do Padre Márcio Eu quero rezar junto com ele Esse momento é um momento de graça Um momento que o coração de Jesus Se abre E o nosso coração Também se abre Se abre para o amor Então Entra lá no Instagram Curte lá o Padre Segue o Padre Arroba Padre Márcio Tadeu Entra no Facebook É a mesma coisa Padre Márcio Tadeu Acho que não deve ter outro Também Você quer um direcionamento espiritual Mandar o seu telefone Quer participar ao vivo Rezando a Coroinha com o Padre Vamos Se encoraje Aproveita Esse momento de graça Aproveita o início da quaresma Escreve lá Padre Márcio Tadeu Arroba Redivida .com.br Padre Márcio Tadeu Arroba Redivida .com.br E nos escreveu Nesse E-mail Uma Moça De 26 anos Não é? A Maria Andras Que é De Araçatuba No interior de São Paulo Ela diz assim Padre Assistindo o seu programa Resolvi escrever Pois eu não sei o que fazer Sou solteira Tenho um filho de 8 anos Moramos com meus pais Sinto que meu filho está crescendo E me cobro Ao mesmo tempo Me sinto muito estacionada Padre Eu estou desempregada Preciso sustentar meu filho E com toda sinceridade Me sinto uma inútil Me formei em engenharia elétrica Mas tenho medo de exercer a profissão Me inscrevi no curso de educação física Mas tenho medo de ir à faculdade Prestei concurso público E fui aprovada E estou aguardando agora me chamarem Padre Como viver assim? Estou desesperada Me ajude Obrigada E sua benção Deus te abençoe Maria Olha Eu creio que existem Momentos na vida Que de fato a gente tem que repensar O porquê do medo das escolhas Muitas vezes a gente Depara com um insucesso A vida é feita de insucesso E a gente tem que pensar Mas eu não posso Me guardar Ou guardar o meu futuro Ao insucesso O insucesso gera em mim Um processo muito ruim Que se chama medo Primeiro porque eu adianto as coisas Eu costumo sempre brincar Já falei aqui Falo nas missas de segunda-feira Aqui na Rede Vida Falo na minha paróquia Nos retiros que eu prego Que a gente tem três momentos na vida Mas de fato só um nos pertence O presente Não é à toa que o nome é presente O futuro a Deus pertence E se eu ir em busca muito do futuro Eu vou incutir no pecado O sétimo mandamento Roubar de Deus o que é de Deus Porque a gente diz O futuro a Deus pertence O futuro é providência O passado Se eu ficar demasiadamente no passado Ele não vai me trazer nada Porque o passado é como uma água Que já rodou o moinho Que já gerou energia elétrica Ela desce Vai fazer parte de outros moinhos De outras turbinas De outros ciclos Mas para nós É importante só como história Como sustento Não como necessidade de olhar para trás Talvez Maria Você tenha no passado Segurado algumas coisas Alguns medos E muito superficialmente Eu poderia dizer Que o teu problema É muito mais humano Do que espiritual Falta viver o presente E é claro que se torna espiritual Porque às vezes Você está com medo Como uma criança Foi uma mãe jovem Está com 26 anos Teve um filho com 18 Tudo isso Deve ter feito você sofrer Na época de estudo Etc e tal E pode ter até criado Algum processo de ansiedade De depressão Na sua vida O que nós podemos pedir Juntos Hoje e sempre E o que você pode pedir Nas suas orações Bem como todos aqueles Que nos acompanham Nesse momento E que acabam sofrendo Das mesmas necessidades É Vamos rezar Para nós vivermos O presente Vamos largar a mão De nos preocuparmos Apenas com o futuro Porque o futuro Nos cria medo E é mais importante Que a gente cuide Do hoje Que nos pertence Vamos deixar Essa história Não é De medo Veja você É uma pessoa inteligente Fez elétrica Deve ter passado Também Aí No vestibular De educação física Passou num concurso público Quanto tanto Sonham com isso Não te falta Inteligência Talvez te falte Um pouco de emoção De controle Das emoções Dos seus sentimentos Para que de fato Você possa assumir A vida como ela precisa Assumir a vida Como ela precisa Assumir a vida Para o hoje Dar passos firmes E o Senhor Nos ajuda A dar passos firmes Como Ele ajudou A Pedro Quando Pedro afundava Como nós afundamos No mar da desilusão E da falta de fé O Senhor Nos toma pela mão Nos faz pisar Mesmo que em água Mas como se fosse Em terra firme E é essa terra firme Que Deus pode te dar E pode te dar Maria Não só para você Mas pode te dar Para todos agora Que rezam conosco O poder Que vem de Deus E que emana Da graça Do seu Espírito Pode te fazer Pisar Em meio As enchentes Da tua vida Em meio A um mar De desilusão Da tua vida Que pode ter A vida até hoje Te tirando o medo E te dando A força A força Para vencer A força Para uma vida nova E eu te convido A rezar Hoje é um dia De alegria É um dia Que nós celebramos A vida humana Para que amanhã Nós demos E comecemos A pensar No sentido Da vida humana Que é A eternidade Por isso Eu uno O meu coração Ao coração De tantos aqueles Que precisam Tomar uma decisão Difícil Ou Olha lá Precisam Ter passos Firmes O Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Deus de bondade De misericórdia Que conheces O coração De cada um Desses teus Filhos Que hoje Nesta noite De graça Neste finalzinho De noite Da rede vida Rezam comigo Rezam no silêncio Dos seus lares Apesar do barulho Lá fora Pedindo a graça De Deus A graça E a unção De Deus Para que amanhã Seja o primeiro dia Do resto Das suas vidas Que os seus passos Sejam firmes E que cada um Deles Que agora pedem Rezam comigo Possa acolher Essa bênção Do passo firme Da decisão Da coragem Para amanhã Levantando com os dois Pés no chão Comecem o dia Louvando a Deus E deem passos firmes Na fé Na construção De uma quaresma Santa Para uma Páscoa Bem celebrada Na vida humana No trabalho Na esperança Que Deus Só Deus Pode nos dar Esse Deus Que pela intercessão De São Padre Pio De Nossa Senhora De Fátima Padroeira da Rede Vida Nos dá A graça Da bênção Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E fiquem Com o programa Conta Comigo Na esperança De podermos construir Passos firmes No Senhor Deus abençoe Até amanhã Amém Tchau Tchau Amém.